Gente, olha aqui, vocês viram aí na capa, vou mostrar pra vocês aqui quantas tocas Estou fazendo essa toca cirúrgica, gente, essa toca faz o maior sucesso aí nos meus vídeos Quando eu tô com ela, então as meninas começaram, ô caixa, faz pra vender e tal e tal Então, gente, como eu comprei os retalhos, eu fiz várias tocas, olha aqui, vocês vão acompanhar aí o processo Olha, fiz essa aqui, tá vendo? Ó, já tem aqui no canal Aqui eu tô fazendo tudo de vez pra agora passar no overlock, né? Pra quando eu for pra overlock fazer de vez Esse aqui é o laço, que eu já ensino a fazer aqui no canal Aqui, ó, esse laço, no caso, ele é pra colocar aqui, tá vendo a toca? Pode ser que toca de cozinheira ou toca de cirúrgica com laço Essa aqui, fiz essa, mostrar pra vocês aqui Essa daqui também, gente, olha que linda Tudo aqui com retalhos Olha o outro laço, que essa eu vou colocar aqui, tá vendo? Olha aí, eu tô colocando, porque eu já vou fazendo e colocando o laço E todas as vezes, gente, que nós fazemos essa toca Vem uma ideia mais rápido, mais fácil pra você não tomar Pra não tomar muito o seu tempo Então, aqui, essa daqui já é outra, tá vendo? Igual aquela, a primeira que eu mostrei o laço Aqui Aí eu vou colocando aqui dentro pra não perder Tudo aqui ainda vai fazer o acabamento ali no overlock, né? Aí, a caixa, mas eu não tenho overlock Você pode cortar aqui e colocar viés, gente Você pode colocar viés, entendeu? É, pra ficar legalzinho Olha essa, gente Essa daqui, outra, como ficou bonita essa, ó Aqui é o laço também que eu vou montar Pra tá colocando aqui, que vocês vão ver Tá vendo? Essa daqui é azul Essa daqui já ficou mais fininha Aqui, porque o tecido já tá... Porque aqui fica a seu critério Tem umas que, quando o tecido dá, você bota assim até três dedos Que fica bonito aqui, ó Tá vendo? Aqui também já é pra o laço Porque tem uns que eu coloco branco Mas tem outros que eu só coloco um laço, certo? Porque aqui, aqui tudo é elanquinha Essa aqui, a Cátia só pode fazer com elanquinha? Não, é porque eu já tinha esses fundos Então eu quis aproveitar Aí, aqui eu poderia colocar É, um laço grande azul E esse pequenininho aqui em cima Mas eu quiser também Eu posso colocar o branco Com esse aqui, certo? Mas eu vou deixar esse com um laço só Então tem uma, duas, três, quatro Tem outros modelos também, meninas De touca, viu? Olha essa aqui Essa aqui eu já fiz bem larga Tá vendo? Olha essa aqui Já fiz bem larguinha Aí, aqui, ó Já vai ficar o laço Com esse outro aqui Que eu vou montar pra colocar aqui em cima Essa já ficou bem larguinha, ó Tá tipo uma cozinheira mesmo Uma de cozinheira mesmo Essa aqui também ficou linda Amarela Só que esse tecido aqui acabou Então eu vou colocar um lacinho com esse aqui Tá vendo? Pode ser um tecido também Cô de abóbora Você pode fazer um lacinho Né? Se eu vou olhar ali nos retalhos Se sobrou, né? Ou algum Essa aqui também Essa aqui também já ficou mais fininha Tá vendo, amadinhas? Aí, ó Essa já ficou fininha Porque o tecido já foi pouco aqui Então, agora eu tô fazendo Ainda tem mais duas aqui pra fazer Viu? Eu tô vendendo essa touca a 15 reais Então, aqui, ó Tá vendo? Já tem uma Um círculo Que eu já mostrei pra vocês Como é que faz aqui Você vai cortar no quadrado No quadrado dobrar E o círculo aqui é 22 Tá vendo? Esse aqui tem 20 21 Mas aí eu não quero perder esse círculo Certo? Quanto maior você colocar o círculo Vai ficar aquela touca sua Igual a essa que eu tô aqui, ó Tá vendo? Olha essa Só que essa eu fiz bem simplesinha Pra que não tem laço Não tem nada Mas aí eu vou abaixar aqui Pra vocês verem Então, aqui Aqui Ah, Cate, você não tá explicando Direito e tal e tal Gente, assim, ó É, já tem aí como faz Só que eu vou dar técnica pra vocês Pra vocês entenderem melhor, né? Porque a gente vai aperfeiçoando Essa metragem aqui Tá vendo? É 57 Mas isso aí você vai medir na sua cabeça Certo? Deixa sempre folgadinha Porque aqui Como não é lanquinha Pra fazer a parte da cabeça A parte que é lanquinha Você deixa folgadinho Porque se acontecer de você for usar touca E ficar um pouquinho folgada Você bota Dá uma pincezinha assim, ó Com o miss Você prende do que? A touca fica apertada e não entrar Então aí o que foi que eu fiz, ó Eu cortei É, aqui Né? Cortei não Costurei Mas como você vai dobrar Pra você não precisar usar overlock Aqui desse lado Porque nessa aqui Vou mostrar pra você aqui, ó Tá vendo como ela fica aqui dentro? Ó o acabamento Deixa eu pegar outra aqui Logo quando eu comecei a fazer Aí eu disse Aí eu me esqueci de passar no overlock logo Aí fica assim, ó Esse pedacinho Então pra você passar aqui no overlock Não vai ter como Pronto Mas as outras Olha como já tá Certo? Você vai passar no overlock aqui Mas aqui Olha como já tá a costura pra dentro Tá vendo? A costura já tá Já tá, não Já tá pra dentro Então aqui É o que que você vai fazer Nessas daqui Todas que eu tô colocando ali Vou colocar no overlock depois Aí aqui você depois desvira Aqui, ó Ó, tá vendo? E você dobra assim pra dentro Olha Aí eu queria explicar Que a explicação melhor A gente já tem aqui os vídeos Já tem vídeo aqui no canal Explicando passo a passo Aqui Tá vendo? Aí vai ficar assim Aqui É a parte que eu vou deixar aqui pra fazer o laço Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui Ó Você vai pegar aqui Vai dar um pique Aqui Ó Você vai cortar Pra você marcar aqui E aqui Você junta E dá o pique aqui, ó Aí você vai pegar Eu tava costurando Tá vendo que a gente vai fazendo Vai aperfeiçoando Eu tava costurando Mas só que eu digo Ah, não Vou colocar É O alfinete Aí você vai pegar aqui Onde você colocou o pique Você coloca aqui Tá vendo? Aqui Põe o alfinete Você põe o alfinete Mais pra baixo, né gente? Que você vai passar a costura Pronto Aí você vai fazer assim Certo? Essa parte aqui Que já tá com o pique Tá vendo? Você vem aqui do lado Ó Você pega aqui Mede direitinho Pra não ficar torto a costura Aí você vem Faz isso Ó Você vem aqui, ó Tá vendo? Aqui você já vem O outro pique Aí você faz assim No meio, ó Mede direitinho Pra não ficar torto Ó Não precisa você costurar aqui Logo, não Você já deixa Pra fazer uma costura só Aí aqui Você já vem aqui Tá vendo? Na direção Que tá o outro aqui Você junta aqui Pra não dar diferença Aí você vem Dar O pique aqui, ó Você vai dar o pique aqui Ó Você costura aqui Aqui também Pela mesma coisa Tá vendo? Ó Aí tá aqui Não tá aqui Esse meio Onde você prendeu O alfinete Pronto Aí é esse aqui Que você vai juntar Aqui agora Ó Você vai juntar aqui Tá vendo? Que é, mocoto Que é, B Eu tô costurando O menino A mamãe tá costurando O menino Desça Vá Desça, mocoto Tá melhor aí, filho Vai ver Sabe costurar Sabe costurar nada Aí tá vendo, gente Como fica Aí o que é que você vai fazer Aqui que você vai Começar Vou ligar aqui a máquina E aqui você vai começar A dar as pinças Tá vendo? Não vou mostrar tudo Tudo pra vocês, não Porque já tem aí no canal Aí aqui Como eu já prendi com o alfinete Mas aqui eu vou tirar Vou fazer assim Dar uma preguinha Tá vendo? Tá vendo? Você vai dar uma preguinha Tá vendo aqui, ó Você vai ver Deixa eu consertar aqui Pera aí Você vê, ó Aí você vai Você que vai dando Suas preguinhas aqui, ó Até Esse aqui Vem todo pra cá Pra dentro Gente, eu não gosto De alinhavar Sabe? Eu gosto de dar as preguinhas Que a touca Fica muito mais bonita Aí você vê, ó Vai dando suas preguinhas Música 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 Tchau, tchau. Aí, ó, gente, aqui, ó, tá vendo? Aí, já passei a costura nela toda, dei as freguinhas aqui, tá vendo? Ó, aí agora o que é que vamos fazer? Sempre você deixa essa distância, porque aqui nós vamos ter que passar ela no overlock, viu? Então, se você costurar muito rente, o que é que vai acontecer? A overlock vai passar com meia parte da reta que você fez. Aí, você vai fazer isso, ó, ó que lindo, olha que coisa fofa. E, ó, pode ter certeza, gente, essas toquinhas muito boas, elas não fazem calor, não deixam sua cabeça quente, entendeu? Não fica, não. Aí, aqui agora, gente, é a parte aqui do lacinho. Como essa daqui, ela tem, é, o branco, aí eu posso fazer assim, ó. Tá vendo? Eu posso fazer laço azul e posso fazer o laço branco. Aí, aqui, agora, como aqui tá desproporcional, eu vou consertar aqui, né? É, porque aqui, como são retalhos, aí, às vezes, fica vários retalhos de vários tamanhos, entendeu? Aí, você vai fazer o quê? Você vai acertar. Aí, gente, aqui, depois, é só passar, entendeu? Passa ferro e fica bem batidinho, porque todos esses lacinhos, eu vou passar ele a ferro. Eu creio que aqui tá bom, porque aqui, pra não ficar muito grande, aí, aqui, ó, aqui, você vira ao contrário. Tem uns laços que ficam largos, entendeu, gente? Mas tem uns já que ficam estreitinho. Aí, aqui, você vira assim. Tá vendo? Olha. Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou passar o ferro aqui, ó, do branco. Tá vendo que aqui não é nem branco, branco. É tipo um gelo. E aqui, nós vamos fazer outro lacinho. E aí, você tá vendo? Tá vendo como ele fica? Mas aí, se você passar, eu vou passar aqui, eu vou passar e volto. Aqui, ó, gente, eu resolvi trazer pra vocês verem. Tá vendo? Quando você passa, ó, ó, você vai passar e vai fazer assim, ó. Sempre a parte que tá descosturada, porque isso aqui você não vai dar pra perceber, não. Porque vai ficar a linha em cima, entendeu? Aí, você faz assim, ó. Tá vendo? Esse aqui, pela mesma forma. Eu vou passar pra ficar todos os laços. Depois, eu vou passar. Ó, aí você vem aqui, mede direitinho, meio, certinho, ó. E aí, você faz isso, certo? Eu não vou mostrar colando aqui, porque eu ainda vou usar aqui na overlock. Vai fazer isso aqui. Não tá aqui assim. Você pega a agulha com a linha, né, na direção certinha, viu, gente? Porque, às vezes, eu mesmo faço e, às vezes, fica um pouco torto pelo fato de eu ser esquerda. Aí, eu puxo tudo mais pro lado esquerdo, né? Mas, aí, na hora, você mede. Tudo meu, aí, sempre eu tô trazendo pro lado de cá. Aí, você vem, ó, faz isso, ó. Não precisa dar muita costura, não. Aí, você vai fazer isso, ó. Tá vendo? Pra formar o laço. Tá vendo que eu falei que fica mais pra cá? Então, tá? Aí, eu tenho que puxar mais pra o lado direito. Aqui, ó. Você faz assim. Ó. E faz isso aqui. Ó, tá vendo? Aí, aqui, você faz o arremate, né? Você faz o arremate aqui com a linha. Vai fazer o arremate. Ó, um lacinho, tá vendo? Corta. Fica aqui assim. Você corta. Tem outros modelos aí, gente. Se vocês souberem fazer outro tipo de laço, não tem problema. Você pode também fazer, ao invés do laço, você pode colocar uma flor. Eu, é porque eu já tenho o costume do laço. Mas, eu vou fazer umas aqui e vou colocar a flor. Vou pegar uma tirinha desse azul mesmo. Aqui. Mostrar pra vocês aqui. Aqui. Aqui, você corta aqui uma tirinha. Tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou passar cola quente, coloco ele aqui e venho com esse aqui pra fazer isso. Tá vendo? Pra ficar assim. Olha, ele vai ficar assim. E aí, você vai colar no lado esquerdo, no lado que você quiser, pra ficar bonito aqui o seu... A sua toquinha. Olha aí. Tá vendo? Que linda. Então, meninas. É esse vídeo que eu deixo pra vocês. Nossa, a Kátia não vai terminar, não. Nesse vídeo, não. Se você não é inscrito, se inscreva. Que eu vou estar trazendo outro vídeo mostrando todas as tocas prontas. Pra você ver como ficou cada uma mais linda que a outra. Viu, amados? Que Deus abençoe você. E vamos fazer essas toquinhas, gente. Aí, ó. Você pode vender as suas amigas. Pode chegar em uma lojinha, mostrar, vender. Quem não gosta de uma toquinha dessas. Menina aqui fica louca por essas tocas. Muito fácil de fazer. E deixa você num charme. Às vezes você acordou, não quer logo pentear o cabelo, vai sair. Pega uma toca dessa, coloca na cabeça. Pronto, aí, ó. Ah, não gosto colorida. Você pode fazer de outra cor. É uma cor só, sem laço. Fica a seu critério. Eu acho que com laço ela fica muito elegante. Você com a toquinha dessa dá até pra viajar pra onde você quiser. Certo? Então, que Deus te abençoe e te guarde. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe.